Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer tem agenda hoje em Brasília. Nós vamos mais uma vez conversar com o João Pedro Neto, que tem essas informações. João, bom dia. Oi, Jaime. Olha, nessa sexta-feira, o presidente interino da República, Michel Temer, se reúne com o advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 11h30, Michel Temer recebe o ministro de Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Augusto Martins. E, ao meio-dia, o presidente interino tem agenda com José Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente. Olha, Jaime, ontem foi anunciado o nome do novo presidente da Petrobras, vai ser o engenheiro Pedro Parente. Ele vai substituir Aldemir Bendini, que está à frente da empresa desde fevereiro do ano passado. Pedro Parente já ocupou cargos de ministro de Estado durante a gestão Fernando Henrique Cardoso. Entre 1999 e 2002, Parente ocupou os cargos de ministro de Minas e Energia, do Planejamento e da Casa Civil. Ontem, o presidente interino Michel Temer convidou Pedro Parente para o cargo, ele aceitou essa indicação. Os dois se reuniram aqui no Palácio do Planalto e, em entrevista coletiva depois dessa reunião, Pedro Parente disse que assumir esse cargo não estava nos seus planos, mas que vai ser um grande desafio e uma grande responsabilidade. Parente disse também que Michel Temer pediu a ele uma gestão estritamente profissional à frente da empresa e que não haverá indicações políticas para a Petrobras. Vamos ver um trecho do que ele falou. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque, se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Então, esse é um ponto muito tranquilo, que, inclusive, ajudou muito na minha conversa com o presidente Michel Temer, de que não haverá indicação política. Olha, e hoje também o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, visita em São Paulo a sede de duas centrais sindicais. Agora, pela manhã, daqui a pouco, por volta, depois das 10 horas, o ministro se reúne com dirigentes da Força Sindical em São Paulo e, à tarde, por volta da 1h30, ele visita a CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros. Essa visita a São Paulo é a primeira viagem oficial de Ronaldo Nogueira à frente do cargo. Jaime, é com você. João, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João, pelas informações. E um encontro entre o ministro do Planejamento, Romero Juca, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, definiu a votação da nova meta fiscal. A expectativa é que essa votação ocorra na próxima terça-feira. A parceria entre o governo e o Congresso para a discussão de projetos que estimulam a economia foi um dos temas do encontro entre o ministro do Planejamento, Romero Juca, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Esse trabalho permanente com o Congresso é fundamental para que a gente possa acertar e possa efetivamente colher as contribuições e melhorar o Brasil. A nossa preocupação é melhorar a economia, é voltar a crescer, é diminuir o endividamento do Estado, é fazer com que o nível de empregos possa crescer, é fortalecer a indústria, apoiar o agronegócio. Entre os projetos discutidos está a revisão da meta fiscal, necessária para adequar as expectativas de arrecadação e pagamentos previstos para o ano ao que se verifica na prática. A expectativa é que a redução da meta fiscal seja votada na próxima semana. Nós vamos fazer um esforço para, na terça-feira, votarmos a redução da meta. Nós esperamos receber essa redução na segunda-feira. E aí vamos reunir os líderes e avançar nesse calendário legislativo para conseguir rapidamente isso. O ministro do Planejamento, Romero Juca, disse que o governo está fazendo um levantamento dos gastos e receitas para calcular o valor da redução da meta fiscal. E afirmou que a nova meta será um dado preciso, para que não haja necessidade de novas alterações. O número do déficit desse ano não está fechado ainda, porque nós queremos apresentar um número verdadeiro. Uma das críticas que eu, pessoalmente, fazia há vários anos ao governo que saiu, era exatamente essa maquiagem de números. Eu acho que a primeira posição para se resolver problema é reconhecer a verdade. E a verdade dos números será apresentada ao país na próxima segunda-feira. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, participaram ontem da inauguração do Piersul no aeroporto Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O Piersul é uma espécie de expansão do Terminal 2 e está instalado em uma área de 100 mil metros quadrados. Foram entregues 26 novas pontes de embarque que transformam o aeroporto no maior da América Latina em número de fingers. A nova estrutura aumentará a capacidade do aeroporto de 17 milhões para 30 milhões de passageiros por ano. Após a inauguração do novo espaço no Galeão, e ampliado em parceria com a iniciativa privada, o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, afirmou que este é o caminho para vencer o desemprego. O governo do presidente Temer está envolvido, empenhado, em promover parcerias públicas e privadas em áreas de infraestrutura, exatamente para alcançar o objetivo de ter um serviço de qualidade, mas com um foco obrigatoriamente diferente. Hoje, a melhoria da prestação de serviço é o seu produto, porque o objetivo, a neta, é gerar empregos. Nós precisamos urgentemente promover investimento para que o país volte a crescer e, com isso, gere os empregos necessários para suprir esse drama que atinge a família trabalhadora brasileira. E no Galeão, hoje, a Receita Federal vai doar mais de 4 milhões de reais em equipamentos hospitalares ao Hospital Geral do Bom Sucesso. São monitores cardíacos, aparelhos para endoscopia, aparelhos oftalmológicos e outros instrumentos médicos apreendidos em bagagens, em comendas postais e na importação entre 2011 e 2015. O Hospital do Bom Sucesso é o maior da rede pública do Rio de Janeiro em volume geral de atendimentos e é considerado referência em oftalmologia, cirurgia de cabeça e pescoço, atendimento a gestante de alto risco e atendimentos de alta complexidade, como transplante de rins, de fígado e de córnea. E termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A intenção é imunizar pelo menos 80% do público-alvo. O choro passou rápido e Maísa, de apenas 10 meses, ficou imunizada contra a gripe. A mãe diz que faz questão de manter a caderneta da pequena sempre em dia. Para a saúde dela até. Por isso eu não atraso de jeito nenhum, sempre venho no dia. Aos 60 anos, é a primeira vez que Valdênia toma vacina contra a gripe. Eu sou difícil pegar a gripe, mas, gente, que está aí as coisas, eu tenho que vir, né? Melhor prevenir? Segurança, com certeza. Em todo o país, 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, o que representa 78,2% do público-alvo. A meta é vacinar 80% do grupo prioritário, formado por gestantes, idosos, crianças com menos de 5 anos de idade, doentes crônicos, indígenas, profissionais de saúde e população carcerária. No Distrito Federal, a meta já foi ultrapassada com folga. Nós temos um quantitativo de 600 mil pessoas já vacinadas, o que corresponde a 98,6% da população prevista. As estratégias de antecipação da campanha e também a divulgação junto à mídia e ao próprio cenário epidemiológico da doença no DF fez com que realmente as pessoas alertassem e procurassem mesmo a vacinação. Além aqui do Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Roraima também já alcançaram a meta de vacinar 80% desse público-alvo da campanha. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da entrevista coletiva que segue na sequência do Pedro Parente, indicado como o novo presidente da Petrobras. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.